Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. Hoje trazendo o reggae do cantor, compositor e guitarrista da Gama. Ele que é o fundador do grupo Cidade Negra e fez parte do projeto durante mais de duas décadas. Agora, ele apresenta para a gente o segundo CD da carreira solo, Baixáfrica Brasil. O trabalho do artista aborda questões sociais, ambientais e ainda traz à tona o amor. Da Gama resgata as próprias raízes e presta uma sincera homenagem à Baixada Fluminense, às influências africanas e, principalmente, aos artistas que se dedicam à história do reggae nos últimos 30 anos. Com vocês, da Gama, no palco do Todas as Bossas. Botando pra quebrar, almejando mais, porque a vida é uma beleza. A boca vai falar, e que o coração tá cheio. Melde flor de laranjeira, a doça vai se achar, mas saúde traz. Pra quem não tá de dobleira, o vento vai soprar, direção na sua vida. Pássaro que voa atrás do que é bom, nunca bate sua asa em vão. Aprendi logo, sei cantar, valor e curradia. Luz, tudo mundo, a matureza pra esse dia. Tipo nós, no PICNAT, Dreadlock Style. Notas musicais, não sei o que não faz. Tipo nós, no PICNAT, Dreadlock Style. Só chega lá quem faz, bora corra atrás. Nós, no PICNAT, Dreadlock. Botando pra quebrar, almejando mais. Porque a vida é uma beleza. A boca vai falar, e que o coração tá cheio. Melde flor de laranjeira, a doça vai se achar, mas saúde traz. Pra quem não tá de dobleira, e o vento vai soprar, direção na sua vida. Quem tem um dom, precisa multiplicar. A vibração, que faz a mente gostar. Tudo que sente, coração de alegria. Puxo, ilumina, mas beleza, pra família. Tipo nós, no PICNAT, Dreadlock Style. Notas musicais, não sei o que não faz. Tipo nós, no PICNAT, Dreadlock Style. Só chega lá quem faz, bora corra atrás. Nós, no PICNAT, Dreadlock. Botando pra quebrar, almejando mais. Porque a vida é uma beleza. A boca vai falar, e que o coração tá cheio. Melde flor de laranjeira, a doça vai se achar, mas saúde traz. Pra quem não tá de dobleira, e o vento vai soprar, direção na sua vida. Nós, no PICNAT, Dreadlock. Corpo tem cedo, nós nos batemos. Ou de repente, posso fazer repente. Vem do pão, tenho vergonha não. Tô na batalha, olha com quem fala. Nós, no PICNAT, Dreadlock. Pum, 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 po, de repente. Nós, no PICNAT, Dreadlock. Brita então a do bico, bin, pico. Nós, no PICNAT, Dreadlock. Pum, 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 pum. Nós, no PICNAT, Dreadlock. Oh, oh, yeah, 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 yeah A tribo tá na Jamaica, o turista no Maranhão A tribo se acerce por São Splash e deixa sua marca na beca do som Eric Stanley em São Luís, grande performance do reggae raiz O iniciou tudo bem novamente, a doutora segue para Paris O reggae cruza os continentes, Miami, México e nada, conexão Estados Unidos, Canadá, Oriente, África, Europa, Brasil, Japão O reggae voa pelo mundo, nas asas do avião O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão O reggae voa pelo mundo, nas asas do avião O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão Reggae que flia, under in, underline Reggae que flia, through the sky, holding underground Reggae que flia, under in, underline Reggae que flia, through the sky, holding underground Toda então na estrada Amor perdido em barco Nas rodas, escalas de botas Destinação Ainda é uma longa jornada Que se seguiu A de se cumprir a missão A tribo roda a Jamaica E cruza ali em toda sua extensão Muitas pedras na bagagem Segue em viagem pro Maranhão Entra nas entranhas do Nordeste Que rasga a clatinga cerca do sertão Levando mensagem pelo Agreste Lembra passadas de Lampião O reggae é apenas entretenimento Mas pode libertar Mentes e almas Ouça em músicas com sentimentos Rolando sem ódio Rolando sem trauma Não basta ser rasta É preciso ser puro No seu coração Não basta ser rasta Pra ouvir que é graça É preciso perdão Não basta ser rasta É preciso estar certo Pra tudo que são Não basta ser rasta É preciso ser justo Em sua razão Eu quero happy music Tamo junto É preciso ser justo É preciso ser justo Se inscreva no canal A reggae music Tchau Lasta para Trabalhador 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 Trabalho o tempo todo A minha vida é me sacrificar Eu ando no sufoco Jamais pensei em sair pra roubar Por causa dos meus filhos Minha cabeça está no lugar Eu ganho muito pouco O meu salário tem que melhorar Porque sou um trabalhador 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 É culpa do sistema Que prometeu E agora não quer dar Se liga Meu amigo Não deixa mais ninguém te enganar Você é Trabalhador 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 Baixo e Batera Cássio Farias E Cleo Rick Trabalho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta No sábado e no domingo Trabalho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta No sábado e no domingo Trabalho, segunda, terça, quinta e sexta Se inscreva no canal 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 E você E você E você é capaz E você e você Se inscreva no canal E você 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 Parabéns E você 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 e um e você Uma grande honra em poder receber essa grande cantora, minha parceira de composição, que emprestou essa voz maravilhosa para essa canção de Sérgio Nathereza e Nando Reis. Estou falando de Lana Rodrigues cantando frisson aqui comigo. E Banda Baixá fica... Chega aí, Lana! Grande da Gama, e aí, galera? Que franqueiraça, meu amigo. Que alegria estar aqui. Bem-vinda sempre. Muito obrigada. Muito demais. Vamos de música? Vamos nessa reggae, frisson. Meu coração pulou, você chegou e me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que o bom parece o que me adorbeu. Para me avarnecer, faltava um mês de chegar você. É sim, sim, avisar, pra acelerar. Coração pulou, não te procura. Quando procura por outro, anda cansado. Mas quando você está do lado, fica louco de insatisfação. Você está do lado, anda cansado. Você caiu no céu, um anjo lindo para aparecer com olhos de cristal. Em fitiço Eu nunca vi nada igual De repente Você surge na minha frente Um cintilante Estrela em forma de gente Em rassura do planeta amor Você me conquistou E olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente rir Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Em fitiço Eu nunca vi nada igual De repente Você surge na minha frente Um cintilante Estrela em forma de gente Em rassura do planeta amor Você me conquistou Me olha Eu nunca vi nada igual Me alas Música Valeu, Leona! Valeu, da cama! Valeu, galera! Música 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 Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo foi, para que você retorne, pra que eu possa te abraçar e te beijar de novo. Se inscreva no canal, para que você tivesse de novo. Na, na, na... Música 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 Música